Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Mas se eu não beber, quem vai beber? Se eu não beber, quem vai beber? Traga-me logo esse cálice E que venha logo o beijo de Judas A coroa de espinho Os pregos e os ações, a ira de Deus Traga-me logo esse corpo Cheio de pecado, angústia e dor Eles não podem beber Já estão dormindo com a mão nas espadas Tremendo de medo Eu bebo sozinho Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Mas se eu não beber, quem vai beber? Mas se eu não beber, quem vai beber? Traga-me logo esse cálice Cheio de pecado, angústia e dor Eles não podem beber Já estão dormindo com a mão nas espadas Tremendo de medo Eu bebo sozinho Eu bebo sozinho Traga-me logo esse cálice Cheio de pecado, angústia e dor Eles não podem beber Eles não podem beber Eles não podem beber Já estão dormindo com a mão nas espadas Temendo de medo Temendo de medo Eu bebo sozinho Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Mas se eu não beber, quem vai beber? Mas se eu não beber, quem vai beber?